Olá, muito bom dia para você, que a paz do Senhor esteja contigo, que Deus abençoe também a sua família. Meditações diárias, falar com Deus. Hoje, 12 de agosto, os cânticos de louvor a Deus na vida de Jesus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Marcos 14, verso 16. Quando Cristo era uma criança, os cânticos que sua mãe o havia ensinado a cantar, lhes surgiam na mente e ele erguia a voz em louvor. Jesus recebia cada manhã com o cantar de hinos de louvor. Ouvia o melodioso canto dos pássaros louvando o Criador. E sua voz se unia deles em alegres hinos de louvor e agradecimento. Os moradores de Nazaré muitas vezes ouviam sua voz erguendo-se em louvor e ações de graças a Deus. Mantinha comunhão com o céu por meio de cânticos. E quando os companheiros se queixavam do cansaço do trabalho, a doce melodia de seus lábios os animava. Jesus enfrentava a tentação em sua vida terrestre com um cântico. Muitas vezes, quando ouvia palavras cortantes e cáusticas. Outras vezes, em que a atmosfera em redor dele se tornava carregada de tristeza, descontentamento, desconfiança e temor opressivo. Em seu discurso aos discípulos, Jesus não fez nenhuma referência triste a seus próprios sofrimentos e morte. Antes de deixar o cenáculo, o Salvador dirigiu os discípulos num hino de louvor. Sua voz se fez ouvir, não nos assentos de uma dolorosa lamentação, mas nas jubilosas notas da Aleluia Pascual. Depois do hino, saíram. Atravessaram as ruas, saindo pela porta da cidade em direção ao Monte das Oliveiras. Nossas vozes devem ser ouvidas com mais frequência em louvor e gratidão a Deus. O louvor divino deve estar continuamente em nossos corações e lábios. Amém. Jesus cantava hinos. Jesus, o nosso Salvador, nos seus momentos tristes, ele sempre louvava em vez de reclamar. Quantas vezes nós estamos tristes, abatidos e somos propensos a murmurações. Em vez disso, cantemos. Vamos seguir o exemplo do nosso Salvador. Oremos. Grandioso Deus, obrigada pela bênção maravilhosa do cântico. Que possamos seguir o exemplo do nosso Salvador Jesus, que em meio a tantas provações e sofrimentos, cantava hinos de louvor. Que possamos também, com nossos corações agradecidos, te louvar através de cânticos de ações de graças. Nos ajude, Senhor, para que, quando tentados, possamos nos refugiar em Ti. E que nossos lábios apenas agradeçam e cantem. Nos ajude para isso. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.